E aí, Netson? Oi, Helena. Olha só o que é que você ganhou por bater a meta. Um troféu lindo, não é? Ah, lindo. Esse mês eu trabalhei muito, virei noite, bati todas as metas. Lindo o troféu, mas a bonificação vai ser... Que horas? Você não encontra? Como é que é? Bonificação? É, em dinheiro, não tem? Não tem bonificação. Por acaso seria isso? Isso aqui não tem nada a ver com você, tá? São só os documentos. Mas, tudo bem, troféu lindo, mas eu preciso pagar minhas contas, né? Só um troféu não tá, né? Dá pra vender isso aqui? Você já recebe salário, não? Salário é pouquinho, por acaso? Não é não, né, Netson? Fica com o salário, faça o seu trabalho. Mas eu entrei aqui dizendo que se eu batesse meta, ia ter bonificação, premiação. Não achei que era só um troféu, né? Não sei de onde foi que você ouviu isso. Eu não falei isso. Eu certeza que os outros funcionários também não. Passou o seu trabalho, garotinho, viu? Continue assim, dá um lucro pra empresa. Tá bom. Obrigado. Vou fazer o que que você quer eu vender? Derreter? Vem pra derreter, que é plástico, né? Aquele idiota do Netson vai continuar trabalhando bem muito pra ele me dar mais dinheirinhos. Terceiro mês ganhando bonificação dele. Vou guardar aqui, né? Seu Netson, vim lhe dar os parabéns pessoalmente, seu Netson. Bateu a meta, que maravilha. E aí, gostou do prêmio? Adorei, isso aqui vai ficar lindo a minha sala. Lindo. Mas, e o restante? O valor, o dinheiro? Deve estar na sua conta. Amanhã mesmo vai estar na sua conta, seu Netson. Vou só falar o seguinte, há três meses que eu passei a meta aqui, a única coisa que eu recebi foi troféu. E esse aqui, ele é diferente que ele é de plástico. Não, seu Netson, tem algo errado. Eu vou tentar resolver isso, tá certo? Tá bom. Tá, fica bem que vai dar certo. Tá, tá. Já entendi tudo agora. O que é isso? É você que tá ficando com o dinheiro das metas do Netson. Não. Que absurdo. Vá pro RH agora. Você está demitida. Como assim?